Fala pessoal, tudo bem? Jefferson aqui, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu queria falar rapidamente com vocês o seguinte que eu não postei ainda alguns vídeos, tá mais de 10 dias sem postar vídeo nenhum no canal do YouTube porque estou trabalhando bastante com cliente, né, então tá me demanda muito tempo, tô dedicando muito tempo ao trabalho profissional por isso que não postei os vídeos ainda, tá, nós estamos editando, eu tenho que estar editando alguns vídeos, né então gravei mais algumas aulas da série do curso PHP, mas por enquanto não consegui editar e então vai demorar mais um pouquinho, uns 5, 6 dias ainda para poder publicar o próximo vídeo, tá mas curta aí os vídeos anteriores, os vídeos mais antigos que a gente tem e espero então a compreensão de vocês em breve aí teremos novos vídeos aí no canal, tá bom? Beleza pessoal? Até mais!